E acaba o Vitória por ter aqui a bola em Alderçá. Acaba por tocar bem a bola em Alderçá. Em qualidade aqui o latrão esquerdo. Mas o cruzamento, o cabeceamento e a bola entra! É o golo do Vitória! Marca a equipa Fimaranense e a Jota a fazer o golo. Atenção agora para o Vitória poder chegar ao empate. Atenção ao cruzamento lá para o interior da grande área. Jogada de insistência de Alderçá. Atenção, cruzamento, cabeceamento e o golo. Está feito o primeiro da partida. Para o Duarte. Ação ao Alderçá. Ao passo da Eldersa, oportunidade, ao lançado e o corte em surgir, ainda Eldersa, 9 pontapé, defenda-me. Este é Eldersa, agora sem o lateral esquerdo, dá para Pedro Silva, olha o Vitória, já instalado na área do Braga e para... Este ao médio, para o lateral esquerdo, Eldersa, vem de Eldersa, vem na rotação perante a ação... Eldersa, só ao Vitória vai sair já a cruzamento de Eldersa... Os ataques do adversário, há uma saída de bola do Vitória, Eldersa, este passo em profundidade de Eldersa... mais ou menos, é natural que esta tendência se reforce e este ano a perder. Trabalho de Eldersa, ganhado e espaço para o cruzamento... Passo... Passo para a direita para João Branco, junto à unha lateral, não passa por Eldersa... vai sair ali em alguns momentos. Agora a bola vem aqui para Eldersa, tem algum espaço aqui no lado esquerdo, tem também a concorrência de Fábio Batista, vir ao cruzamento... Atenção, remate... E a bola... Aqui está Eldersa, formado no Vitória também no operário de Famalicão, lateral de 1,87m... Já fez dois jogos esta temporada pela equipa B do Vitória no Campeonato de Portugal... Após a assistência, e a bola acaba ali por passar por Gonçalo Gomes... Ainda Eldersa pode ir para o remate e o gol e não é! Que grande... Camisola, 21 de Vitória... Vamos para o menor... O Benfica no que diz respeito ao resultado... Ainda Eldersa, muito espaço incrível... Não se pode dar tanto espaço com um jogador que está sensacional no cruzamento agora... Eldersa... Acaba a bola para bater ali em Gerson e depois vai lá Pedro Santos... Recupera no entanto a equipa do Vitória... Sai o remate e a bola vai para... Outra iniciativa... Bola esticada na frente... É para a Eldersa... Aqui está a Eldersa, grande pormenor de Eldersa... Tem aqui o apoio de Eldersa, é para lá que vai a bola... O lateral esquerdino tem aqui a oportunidade de tentar sair a jogar... Olha a equipa do Vitória... Está ali na insistência... Eldersa... Vai o lateral com espaço para movimentar o jogo imaranense... Tem a apertura de Pedro Ramalho... Atenção ao cruzamento... De Eldersa... Recupera Duarte Moreira... Bola para Eldersa... Passa para o adversário... O lateral esquerdo vem para... Confortação... Perante o adversário... A ponta de lança do Braga... Este é Eldersa... Muito bem... A forma como tribulou sobre... Este é André Ricardo... Excelente divisão do jogo por parte do médio do Famalicão... Seria para Tobias Zarate... Atenção... Esta bola acaba por ser esticada... Não permitindo que a bola... Fique ali à disposição... de alguém do Vitória, sai da balizante, Alben Gossé, lá aqui para o corretor direito, bem trabalhado por Helder Sá, agora em terrenos, como são muitos, parte da defensiva, do Famalicão, insistência de Helder Sá, atenção ao cruzamento, na primeira curta, Maga, ao lado direito, cruzamento já executado, até só o cabeceamento, para a defesa, os gols marcados em nove jogos, nesta temporada, o Vitória, do lado do Vitória e do Benfica, ainda pode haver aqui mudanças, Vitória, ameaça.